A CIDADE NO BRASIL O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono, do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem, abençoem Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é Tua glória para Tua sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim, ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em torno do Sol. O Sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maioria dos tiráqueos não creiam que sou Cristo, continuou sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho, dizendo, Acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou Henrique Cristo, filho do homem, somente o demônio. Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu rejuava dois mil anos, se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do julgo dos falsos religiosos, dos grilhões, da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Digo, se vedes em mim, alguma coisa ou ato aparentemente faltoso é injustificável ou ele não está em mim. E sim, na maldota ótica de vossa visão, em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre arbítrio a este mundo só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me reenviou. E quando sai julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Bendito são os olhos que me veem e veem quem sou. Bendito são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu só vos falo o que escuto do meu Pai, que em mim, que a paz seja com todos. Eu quero esclarecer umas coisas. Primeiro, que tem algumas pessoas que podem dizer, mas por que o índio repete sempre a mesma dissertação? Foi uma ordem que meu pai me deu há muitos anos atrás, no palco do programa da Rede TV, do programa Super Pop, onde estarei de novo segunda-feira. Quando eles estavam querendo armar algumas brincadeirinhas daquela de sempre contra mim. Então, meu pai deu essa ordem há muitos anos atrás e eu obedeço essa ordem. Ele disse que sempre que estou falando para novos ouvintes, devo proceder com a dissertação para facultar a assimilação da minha realidade. Outra coisa, esses dias eu dei uma entrevista para a revista Super Interessante. E, ah não, foi também para a Folha, Folha de São Paulo. E daí ele colocou no ar que eu falei sobre os evangélicos. Então, eu queria explicar a diferença entre evangélicos e evangélicos. Porque senão todo mundo vai pensar que eu considero todos os que seguem o Evangelho, evangélicos. Não. Evangelho é o indivíduo que despreza o que eu ensinei estar no Evangelho. Eu vou citar três itens, por exemplo, e tem muito mais. Então, esses são os evangélicos que obediente ao lobo com pele de ovelha, que permanece cotidianamente sentado sobre o seu dorso, lhe chantageia 10% do seu miserável salário. Esses são os... Não continue falando porque caiu. Olha, meus filhos, a culpa não é minha. Eu estava falando, né? Algum capeta, algum demônio entrou na tecnologia, hein? Volto nos três motivos da Evangelho. E cortou a nossa convenção, né? Que se algum lobo com pele de ovelha que desceu do doce do Evangelho que resolveu mexer na aparelhada, né? Vamos ironizar um pouco, hein? Bom, voltando então, que Evangelho é um indivíduo que despreza a essência de meus ensinamentos e ensinamentos que ministrei da parte do meu pai há dois mil anos. E obedece o lobo com pele de ovelha que continua, todavia, montando o dorso dele e surupiando 10% do seu salário através de chantal. Agora, evangélicos, verdadeiros evangélicos, são aqueles que reconhecem o que eu ensinei que está no Evangelho. Exemplo. Eu disse a dois mil anos, está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 6, eu disse, tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, ora o teu Pai Celeste em segredo ele vê e te abençoa. Mateus 6, versículo 6. Então, quem reconhece isto, não se submete ao lobo com pele de ovelha. Ora em casa, no quarto, com a porta fechada. Agora, quem obedece o lobo com pele de ovelha é evangélico, na minha ótica. Vamos lá, esse é um dos itens. Outro item que eu ensinei que os evangélicos negram. E se eles pudessem, eles arrancavam no Evangelho aquela página que está escrito. Onde eu disse que João Batista, o profeta João Batista era o Elias. Era o profeta Elias, que estava previsto na Bíblia, que voltaria antes de mim, como precursor. Então, eu disse isso, está lá na Bíblia, em várias passagens. E se eles pudessem, os evangélicos, obedientes ao lobo com pele de ovelha, eles arrancariam também essas páginas da Bíblia. Agora, outro item que eu ensinei, respaldei, reconheci a autoridade do meu pai. Quando eu disse que até o sábado o filho do homem era o Senhor, mas eu não disse que aboli o sábado. O sábado é o dia do Senhor. Então, daí nós guardamos o sábado e os evangélicos, a maioria deles, obedecem ao Constantino, o imperador Constantino e guardam o domingo. Nada contra, é um problema deles. Só que no sábado é o dia que o Senhor derrama as bênçãos maiores para os filhos que seguem, que obedecem, que se curvam diante das leis eternas do Senhor. Então, esses são três itens, mas são muito mais outros que tem lá na Bíblia, que os evangélicos repudiam, negam e ficam obedecendo. Por exemplo, também lá na Bíblia está escrito, que os evangélicos não querem aceitar também, que eu voltaria com um nome novo. Apocalipse 3, versículo 12. E eles não aceitam, eles insistem em me chamar de Jesus. E hoje em dia tem Jesus para todos os gostos. Para todo tipo de cliente tem Jesus. Então, meu pai me mandou com um nome novo, Inri, o nome que paguei com meu sangue na cruz. E os verdadeiros cristãos, os autênticos cristãos, os autênticos evangélicos, reconhecem que meu novo nome é Inri, para cumprir o que está escrito em Apocalipse 3, versículo 12. E os evangélicos ensinem isso, chamar-me de Jesus. Então, nas minhas orações não são inclusas, porque eu oro ao pai, eu e Inri Cristo, oro ao pai, pelos filhos que reconhecem os ensinamentos que ministrei, adoram. Assim tem uma infinidade de coisas. Agora, o golpe de misericórdia, por exemplo, a Jags, que seguem o lobo com o pé de ovelha, é que eles não sabem, não sabem que há dois mil anos, até o batismo, até os 30 anos, eu vivi na terra dos 13 aos 30 anos, que ninguém sabe o que eu estava fazendo, mas eu vivi na terra, como está na Bíblia escrito em Isaías 7, versículo 14, com o nome de Emmanuel, isso os evangélicos não sabem. Quando eles vão ver na Bíblia, agora que eu estou falando, vão se assustar, porque Emmanuel era o nome que eu usei até os 30 anos, até ser batizado por João Batista. Então, ia até jejuar, só então assumia a condição de Jesus. E os evangélicos não sabem disso, porque os lobos com o pé de ovelha acham mais comercial o nome de Jesus. Agora, tem alguns espigegues que sabem, mas não entenderam. Espigegues são os espíritas que obedecem também a outro tipo de lobo com o pé de ovelha, e que daí, às vezes, até tentam insinuir que um deles era Emmanuel. E assim por diante. Insinuar. Insinuar, insinua, né? E assim também tem os ídolos jegues, né? Tem jegue para todos os gostos dos filhos. E os filhos de Deus não são quadrúpedes, são erguidos, são erectos. São seres raciocinantes, não conseguem nem se quiserem ostentar o status do Evangelho. Porque são erguidos. Eles andam erguidos como o filho do homem anda. Eles não andam com ninguém montado sobre eles. Tenham dito, meus filhos. Tenham toda a minha paz. Pessoal, enquanto vocês mandam as perguntas aí pelo chat, eu vou repassar ao Inri uma pergunta de Pedro Campolina, que ele enviou via Facebook. O senhor fica doente? Se sim, significa que o senhor tem problemas na alma? Afinal, o senhor disse que todas as doenças, sem exceção, começam na alma? Reitero uma vez mais, todas as enfermidades físicas têm sempre início na enfermidade da alma. Então, acontece o seguinte, que se eu ficar doente, é porque eu estive sim, alguém andou ferindo, conseguindo me alcançar a minha alma. Mas, agora, exceção da gripe. A gripe é uma coisa que, no elevador, eu posso estar dentro do elevador, com alguma pessoa gripada. Ou, no aeroporto, aconteceu uma vez, eu ia para a Alemanha, não, para o Portugal. Cheguei lá gripado, porque em casa uma discípula me brindou com alguns vírus. Aliás, a própria que está aí, sentada. Então, quero dizer, que estavam me servindo de perto. Então, quero que saibam todos, que todas as enfermidades físicas têm início na enfermidade da alma. Então, aí surge a pergunta. E quando alguém quebra a perna, num acidente, o que aconteceu? Então, ela estava com a alma enferma? Quando o cachorro morde alguém, então ela estava com a alma enferma? Estava com a alma enferma? Sim. Quando quebra a perna, quando sofreu um acidente, é porque estava com a alma doente, a alma enferma. E atraiu, às vezes, um bêbado, ou um carro desgovernado, porque a alma estava enferma. Depois que passa o processo da purgação, a pessoa se recupera. Quando, que outra coisa que eu citei agora mesmo? Acidente, cachorro. Cachorro morde. Atraiu a pessoa, porque estava com a alma enferma, ficou com medo do cachorro. E produziu aquele cheiro que o cachorro precisa sentir para atacar. E foi atacado. Assim por diante, todas as enfermidades físicas têm sempre início na enfermidade da alma. Mas isso não quer dizer que quando a pessoa está com a alma enferma, necessariamente ela pecou. Não. Às vezes ela esteve misto. Às vezes ela até praticou um ato de altruísmo. Às vezes fez uma caridade. Foi ajudar uma pessoa que estava muito contaminada, muito sobre pecado. E às vezes sobrou um pouquinho do carbo da pessoa para ela. E que ela passa depois a se limpar logo na sequência. Porque no mundo atuar, do jeito que o mundo está, para viver em pureza, é muito difícil. Então é muito fácil você sair de casa. Exemplo, uma pessoa vai para o hospital com uma gripe e vai de lá para o ataúdo. Pega uma infecção hospitalar. As bactérias que eu vejo também pela televisão. Então quer dizer, assim também no plano metafísico. A pessoa é um ser humano. Ele vai se relacionar com outro ser humano. E começa a escutar um monte de reclamações. Se andar num coletivo, eu andei muito de coletivo. Se escuta coisas do arco da vida. Aí a partir do momento que ela tomar as dores daquela pessoa que está reclamando da dor dela. Ela já se contamina. Aí já fica doente. Já começa a chegar em casa deprimida. Meu Deus do céu, como é que pode? Já pensou se isso acontecesse comigo? Se meu filho fosse sequestrado? Ou se o meu espeto morresse? Coisa assim, né? E daí a alma fica enferma. E a desgraça atrai desgraça. Miséria atrai miséria. Fome atrai fome. Assim como riqueza atrai riqueza. Beleza atrai beleza. Todo um conjunto de coisas que ou é positivo ou é negativo. O que é positivo atrai positivo. E o que é negativo atrai negativo. Então se porventura você às vezes até pode ignorar. Caiu numa armadilha. Entrou numa armadilha no meio de pessoas que estão purgando. Lembrando de minhas palavras. Você com muito amor olha para pessoas que estão purgando. Desejando que o Altíssimo abrevie a purgação delas. A purgação. Mas como tu não és Deus. Então tu sai de lado para não te contaminar. Isso é bem sapiente essa atitude. Pedindo ao Pai que seja misericordioso com aqueles que estão purgando. Eu sei de caso e pessoa que por solidariedade, por bondade, por altruísmo. Foi na hora do passamento de alguém vai abraçar o caráter, o defunto, antes de morrer. E pronto. O defunto deixa o legado tudo para aquele um. Então é melhor não receber o legado do defunto. Olha para ele. Pede ao Pai misericórdia. Que abrevie o sofrimento deles e os parentes. Pede ao Pai, se o defunto já passou, que receba a alma lá nas alturas se merecer. Mas não contaminar. Por isso que não é previsto na Bíblia que quem toca num defunto fica impuro durante sete dias. Mas não é simbolismo. Não, é verdade. Porque na hora do passamento é a mesma coisa que quem come cadáver de galinha, porco, vaca. Tem aquela energia da agonia da morte que vem junto com a carne. Assim também quando a pessoa tem o passamento, ela tem a agonia. Isso é natural, faz parte do conjunto da natureza. Então quem quiser entender o que estou falando, passa, bom proveito. De todo o meu coração que estou falando, lhes essas coisas. Para vos ajudar. Porque sempre tem aí no outro lado da telinha, alguém que presta atenção no que falam. Alguém que tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Nos aeroportos, agora quando eu viajo, centenas de pessoas se cercam de mim. A maioria é para pedir foto. Mas tem uns que vêm pedir uma bênção. E daí eu vejo que são aqueles que têm olhos para ver. E eu não dou bênção, não, jamais posso dar. Eu invoco o meu pai, ele dá a bênção. Ele é quem a abençoa. Tenham todos a minha paz. E assim também aproveito para explicar por que no início do programa, ultimamente, eu venho dando a bênção. Pedindo ao pai a bênção. Porque para que aqueles que chegaram pela primeira vez ao me ouvir, já recebam um rato de luz do pai, para facilidade da assimilação de minhas palavras. Tenham todos a minha paz. Pergunta de Kompsognathus. Mestre, qual a sua opinião sobre a terraformação de Marte e outros planetas? Terraformação é a denominação dada ao processo, até agora hipotético, de modificar a atmosfera e temperatura de um corpo celeste sólido, como um planeta ou satélite natural. Olha uma pergunta tão comprida, que eu respondo com uma única palavra que está no bordo da própria pergunta. Hipotético. Aqui, meus filhos, baseiam-se na realidade. Falo só sobre coisas reais. Mesmo quando entram na metafísica, são tudo coisas reais. Passivo de ser comprovado no cotidiano, se não na prática, mas no empirismo. São conhecimentos que se adquirem no tempo, mas são tudo coisas reais. Hipotético é viagem na maionese. Então, eu não me basei em hipótese. Não quero ofender quem me fez a pergunta, e sim esclarecer que tudo que é hipótese, hipótese, entende? Pode ser, por exemplo, hipoteticamente, eu vou, o meu discípulo vai se candidatar a presidente da Espanha, dos Estados Unidos. Nunca vai se eleger, porque ele não é americano, digamos. Assim. A observação, na verdade, a pergunta dele não é tão comprida, a observação que a Senui colocou... É, para explicar o que é terraformação. Ah, tá, mas que seja. Mesma coisa, tem a palavra hipótese, entende? Porque não é o momento de se falar em hipótese, nós estamos vivendo uma vida tão real aqui na Terra, mas tão real. O que eu vejo pela televisão é tão real, uma mulher jogar dois filhos gêmeos pela janela, isso não é hipótese, isso é real, tão real que ela até foi presa, entende? Me dói, e eu sei porque ela fez isso, eu sei que é horrível, entende? A realidade dela, assim como é horrível a realidade das mulheres estupradas, que tem que depois ver, carregar o rei da vida, o filho do algoz, e ficar odiando o seu revento, são coisas reais que eu vejo, os crimes que acontecem são reais. Eu vou fazer, no momento presente, eu não posso ter sequer tempo para prevaricar nas hipóteses. Nem que eu quisesse, eu não podia, porque a realidade é cruel. Ela salta aos olhos, se não salta aos olhos, de todos, mas salta aos meus olhos. Sim, Valdeive. Senhor Inri, na próxima encarnação posso escolher minha raça, pátria, classe social e estilo de vida? Só pelo atrevimento de querer uma coisa dessa, já corre o risco de nascer num lugar geograficamente não muito favorável, porque imagina só querer escolher a pátria, a raça, isso tudo está tudo relacionado, atrelado ao carma, meu filho. Senhor Inri, ninguém nasce por acaso em lugar nenhum, ninguém. Tudo tem a ver com a condição do caso, se tu fizer agora, respondendo seriamente a pergunta, se tu fizeres boas obras, em vez de te preocupar com isso agora, se tu fizesse boas obras, ajudasse em alguma coisa o sofrimento da humanidade, aí o Altíssimo, o Cosmos, o conjunto cósmico, o universal, conspiraria para que tu viesse ao mundo, até mesmo a passeio, meu filho, até mesmo a passeio, sabe o que dizer vir a passeio, meu filho? É nascendo um verde ouro, cujo trabalho único é ficar se preocupando em fazer uma faculdade, estudar, colecionar diplomas e sair falando palavras dentro dos salões da elite, que só tu e os que estudaram na mesma faculdade entendem, isso é vir ao mundo a passeio, meu filho, até isso, para conseguir se quiseres. Agora, eu acho muito mais interessante ir à luta, enfrentar as batalhas, conquistar um espaço no solo terrenal, isso eu acho muito mais interessante do que vir ao mundo a passeio, porque aí quem vem ao mundo a passeio tem o medo desgraçado de cair num buraco, e quem já vem no buraco, sobe e não tem medo de mais nada. Aquele que nasce no degrau de meio da sociedade é alguém só dali para cima, agora quem vem lá de baixo, sobe e aquele que nasce no degrau de meio tem um medo desgraçado de cair no precipício. Pense nisso e deixe na mão, te aconselho, na mão do Criador, pede a ele que ele escolha o melhor lugar para tu retornar aqui na Terra. Senhor, tenho todas as minhas pazes. Pergunta de Joel Templário. Senhor Henrique, gostaria de saber o que o senhor acha dos antigos Templários? Joel Templário, olha aí, de repente temos aqui um soldado, um cruzador, um batalhador. Antigos Templários eu já fiquei sabendo das histórias, algumas que são reais, outras que são lendas. Mas não tenho nada a achar, porque são guerras que ocorreram há milênios, há séculos, e que nós estamos vivendo uma realidade muito cruel agora, que devemos nos preocupar agora. E tem pessoas que interpretam mal o que foi ligado nessa história dos Templários. Tem pessoas que inclusive vivem até hoje, parasitando aí com livros e enganando pessoas bem intencionadas, pessoas honestas com umas conversas muito furadas, igual no negócio do desculpador também, mas conversas assim que conversam para o boi dormir. Pisemos na Terra, meus filhos, caminhamos ereto de um destino à vontade do Eterno, do Infinito. E deixamos as ilusões, as fantasias, todas de lado. Sejamos conscientes e racionais face ao Altíssimo, face às leis do Altíssimo. Tenham todas a minha paz. Eu entendo o que é, mas se eu falar só sobre isto, eu ocuparia o meu programa. Então, melhor, deixe os Templários viver a vida Templária deles. Tenham todas a minha paz. Agora que ele já partiu, que ele tenha paz, que fique em paz. Ele quando estava em vida, ele se equivocou. Todos fazem algumas boas obras, ele também fez muitas boas obras. Mas se equivocou, entende? Dizendo, tentar me insinuar que ele era Emmanuel. Ou seja, o nome que eu vivi até os trinta anos a dois mil anos. Sabe, quando a pessoa não quer assumir uma situação social, filosófica perante a humanidade, mas não tem coragem, não tem autoridade, não foi ungido pelo Altíssimo, então tem que insinuar. Ele ensinava que Deus o tenha em sua santa paz, seja misericordioso, porque ele já purgou bastante em vida. Ele ensinava que ele era eu. E todos aqueles que usem personificar o Filho de Deus, pagam na carne este gravíssimo pecado. É, todos aqueles. Eu estou há trinta anos dizendo em dois continentes que eu sou o mesmo. De ontem, de hoje e de sempre. Então eu desejo que ele se vá em paz. Ele teve sim alguns momentos da vida dele que ele fez boas obras, mas daí ele foi enganado pelos espíritos das trevas que fizeram ele pensar que ele quase era santo. E daí viveu uma vida bem, bem assim, triste. Pode dizer, triste. E interpretou equivocadamente o que Allan Kardec também interpretou equivocadamente das coisas que vêm do Pai. Porque sentem o lado orgulhoso, o orgulho do homem, que quer, sabe o que que é? Pousar perante a humanidade. Eu vos falo com a pureza de que não sou o homem, eu sou o filho do homem. Entende? Eu não tenho orgulho de nada. Pode alguém pensar, não, não tenho orgulho de nada. Porque eu tenho consciência que nada sei, nada tenho, nada quero e nada temo. Que só o meu Pai tudo sabe. Então eu desejo, inclusive uma vez eu dei uma entrevista, já me fizeram uma pergunta sobre ele, há muitos, muitos anos atrás, em 97 se não me engano, e até aconselhei ele, disse na época, ele aproveitou o meu conselho, pode ver na revista Isto É, que eu falei que ele devia, digamos assim, deixar de lado o orgulho, deixar de usar peruca, e daí ele usou, passou a usar chapéu, entende? Então nesse particular eu vi que ele foi, digamos assim, meritoso, mas nunca falou comigo pessoalmente, apenas através do jornalista eu dei uma vez um conselho, que eu tenho toda a minha paz. É claro que aquela revista escreveu um monte de bobagem também, lógico, porque cada um opina de acordo com o seu grau evolutivo, né? E muitas vezes eu tenho visto aqui no planeta Terra pessoas querendo atribuir-me às suas próprias virtudes. e isso é muito interessante. Aliás, ontem, ontem não, esses dias quando eu estava lá em São Paulo, na Fritara, né? Então, os meus filhos lá, o Maurício, me sentiam em casa, né? E daí alguns deles até foram tão generosos comigo, que quiseram atribuir-me às suas virtudes. É, quiseram dizer que aquilo, tudo que eles são, era para mim. Eu fiquei gostando de ver a generosidade deles, o humor deles, né? Foi interessante, foi um encontro agradabilíssimo. Podem ter certeza. E até porque eu sou infritável, né? Então, se alguém saiu fritável de lá, não fui eu. Foi muito bem tratado pelo coordenador, né? O Diego Portugal. Enfim, os seres pensantes que estavam lá, foi um momento de alegria. depois do encontro de inverno, ter um contato comigo. Enfim, foi maravilha, só maravilha. Agora, é claro que eles estavam lá nas piadas dele, né? E eu aceito o convite, sim, aceitei, porque é uma forma de eu descontraídamente passar a mensagem de meu pai. E não pensem que todo mundo aplaudiu, não. Que os evangelhos de novo resmungam, gruem e latem. Aliás, eu disse, depois da minha curta oratória, eu falei, que como eu sou regente de um zoológico, sempre vejo que depois de eu falar, alguns porcos gruem e alguns caem de latem. Todo mundo riu, ficou tudo festa. E até sempre, meus filhos da fritada, né? Tenham toda a minha paz. Pessoal, vamos para um breve intervalo, mas já voltamos. Voltamos, pessoal. E agora o Henri falará mais um pouco sobre espíritas, antes de eu fazer a próxima pergunta. Então, o senhor mandou entre em pé. Bem, meus filhos, queria falar mais um pouquinho sobre espiritismo. Porque os espíritas, em geral, são pessoas bem intencionadas, de bom coração altruístas, só que foram enganados. Eu tenho uma vasta experiência nesse assunto. Nesses 30 anos que eu digo aqui no Brasil, na América Latina toda, em dois continentes que eu estou, eu tive a oportunidade de perceber, principalmente aqui no Brasil, que eles foram orientados equivocadamente que espírito evoluído não volta na terra, os espíritas. Sem exceção, qualquer espírita pode ser interrogado sobre isso e ele vai dizer, não, o espírito evoluído não volta na terra. Não reencarna. Então, eles estão se esquecendo que eu estive aqui há dois mil anos. E o motivo principal, aliás sórdido, que os lobos com pele de ovelha, os líderes espíritas, dizem que espírito evoluído não volta na terra, porque eles querem sempre dizer que o Cristo está incorporado neles lá no centro deles. Sempre. Eu testemunhei pessoalmente uma dentista, dizendo, ela estava atendendo o paciente, o telefone tocou lá em Curitiba. Se eu não testemunhar, as pessoas não acreditavam. E daí perguntou para ela, uma pessoa lá do outro lado, quem que incorporava lá no centro espírita, kardecista, enfim, mesa branca. Jesus Cristo que vai incorporar. Aí eu digo, ah, tá, ela é médium que incorpora. Então, por esse motivo, eu tenho até por escrito aqui da mídia espírita, qualquer pessoa que tenha acesso, se quiser, que foi indagado em Minas Gerais, um espírita, um jornal espírita, se Cristo fosse, podia ser Jesus. Sabe o que ele respondeu? Que os espíritos evoluídos não voltam na terra, bem na cara, na lata. E que, quanto a em revista, não tinha nada a declarar claro, porque tinha medo de que daí eu vou falar porque que eles dizem que espírito evoluído não volta na terra. Então, o povo espírita, bem intencionado, mas foram enganados a fé. Assim como os evangélicos, muitos deles podiam ser evangélicos, mas foram enganados pelo lobo com velho de ovelha. E haja cabresto veludoso, hein? O cabresto espírita é extremamente veludoso, delicado, são todos bem treinados. Igual também a legião do LBB, que é do Paiva Neto, que também eu vi, eu vi, se eu não escutasse com os meus ouvidos, eu não acreditava. Na rádio deles, alguém me mostrou, ele repetindo o sermão que eu dei há dois mil anos, e depois assim, com aquela voz bem, aquela voz dele peculiar, que é indefinida. E daí, no final, ele diz assim, obrigado pela presença, Jesus. Claro que o indivíduo não tem autoridade para assumir. Eu sou o Cristo, então ele diz que o Cristo está incorporado nele, para os incautos ficarem olhando ele como a divindade. Enquanto quem é o Cristo não diz que eu sou divino, não. Meu Pai é a única divindade. Eu sou o Filho do homem, que eu obedeço a ordem de meu Pai. Então, eu quero deixar isso bem claro. Por que que os Espíritos, você pode indagar, eu vou enumerar agora rapidíssimo, vendo o que é possível, tem pergunta. Os Espíritas dizem que eu não posso ser Cristo, porque o Espírito evoluído não vai na Terra. Os padrecos dizem que eu não posso ser Cristo, porque se disserem, não podem mais vender sacramentos. Do que vão viver daí? Os impostores que se dizem pastores, não podem dizer que eu sou Cristo, não podem reconhecer, porque daí não podem mais chantagear o dízimo em nome de Cristo. Quer dizer, tudo assim, se olharem bem, meus filhos, e eles, claro que nunca, por isso que eles não querem que eu estou aqui, nunca esperavam que eu ia voltar. Construíram verdadeiras cadeias de televisão, rádio, construíram templos faraúnicos. Em São Paulo estão construindo dois tempos enormes em nome de Jesus. Aleluia, sangue de Jesus tem poder. Como é que eu falei sobre os falsos Cristos? Como é que eu disse a dois mil anos? Mateus 24, versículos 5 e 24 E eu disse, orai e vigiai que ninguém vos engane. Olha como é que fica. Então eles vieram em nome de Jesus, presta bem atenção. Nenhum deles vem em nome de Deus. Vem em nome de Jesus. Aleluia, sangue de Jesus tem poder. E eu, meu pai disse que eu tinha que vir com um nome novo. Como está escrito em Apocalipse 3, versículo 12. E vim em nome do meu pai. O supremo Criador. Único ser incriado. Único eterno. Único ser digno de adoração e veneração. Onipresente, onisciente, onipotente. Único Senhor do universo. Eis que essa é a grande diferença. Meu pai deixou claro para mim. Que qualquer homem. Qualquer ser humano que ousar. Pensionificar o primogênito dele. Tem um fim trágico. Então que todos estejam bem espertos. E bem com os olhos abertos. Que eu disse há dois mil anos. Que pela minha voz. O meu rebanho me reconheceria. Eu não posso inventar a minha voz. Eu tenho... Ontem mesmo lá em São Paulo me perguntaram. Mas onde que eu nascesse? É judeu? Nascesse aonde? Eu nasci, reencarnei no Brasil. Mas sou judeu. E tenho a mesma voz. Eu não posso fabricar. Digamos. Eu vou dar um exemplo. Meus filhos. Se eu estivesse representando. Eu amo arte. Mas não sou artista. Se eu estivesse representando. Então na minha vida íntima. Ou num aeroporto. Quando uma pessoa falava comigo de repente. Ou num restaurante. Onde quer que eu estivesse. Ou taxista. Ou motorista da van. Que me transforma de um lado pro outro. No aeroporto. Quando eu falava com ele. Ele ia ver. Então que a minha voz não era a mesma. Mas não. Eu só tenho esta voz. E não posso mudar. Porque esta é a voz que meu pai mandou vir aqui. Para que os meus filhos. Os filhos de Deus. Os autênticos filhos de Deus. Os seres eretos. Que raciocinam. E caminham eretos. Ouvindo minha voz. Me reconheçam. E sabem que eu sou o mesmo idão que Deus tem. E gratuito. Não cobro sacramento. Não peço esmola. E não vendo nada para ninguém. Nem tampouco faço a chantagem do dízimo. Tenho todos a minha paz. Ah, mas do que vives, Henry? Do que que vive a Soust? A Soust vive sob a égide da providência divina. Deus inspirou os seres humanos. Que formou uma confraria de bem-méritos. Que são os que participam da grande causa do Senhor. Tenho todos a minha paz. Sei que tem alguns filhos da Austrália me ouvindo. Que tenham minha paz. Meus filhos australianos. Tchau. O Sandro falou o seguinte. Muito bom as respostas. Realmente não é à toa isso tudo. Parabéns. Aí agora a pergunta de Igor. Henry, o que acha dos ateus? Olha, meus filhos. Repito uma vez. Eu nunca me canto de falar dos ateus. Porque eu fui ateu. Eu fui ateu até 1979. Eu era profeta de um Deus desconhecido. Porque eu não sabia quem me dava ordem na minha cabeça. Então eu era ateu. Eu profetizava o que eu ouvia. Eu falava em nome do cosmos a quem chamava de pai. Mas eu era ateu. Ferrenho ateu. Porque eu era contra. Desde que eu tomei a consciência de que esse deusinho que tem mãe é falso. Eu era contra. Essa é mentira. Mentira. Desde que eu comecei a minha vida pública. Quando eu comecei a falar nas rádios. Eu comecei a perceber quantas falcatruas faziam em nome desse deusinho que tem mãe. Porque o Supremo Criador. Presta bem atenção, meus filhos. Não sei, em cada palavra incriado. O Supremo Criador é o único ser incriado. Então, logo sendo incriado, não pode ter mãe. Acabou aproveitando o ensejo, meus filhos, para explicar porque que ninguém pode dar nome para ele. Porque que ele disse que o nome dele, ele disse, eu sou o Senhor. Eu sou o Eterno. Não darei a outro a minha glória. Nem consentirei-se que se tributem os ídolos ao louvor que só a mim pertence. Diz o Senhor Isaías 42, versículo 1. Por que que ele falou isso? Por que que ele disse, eu sou o Senhor? Porque se ele tivesse um nome, alguém teria dado este nome para ele. E este alguém seria superior a ele. Então, ele não seria o Supremo Criador, o único ser incriado. Então, ele não pode ter nome. Ele usufrui da condição de Senhor. Senhor do Universo. Senhor do céu e da terra. Inclusive, a França, na minha ótica, o país mais civilizado que eu visitei, que me tratou com amor e me reconheceu. A França não permite que ninguém chame um homem de Senhor. Na França, Senhor. Unicamente, c'est le père, o pai. Senhor, o tratamento, assim que se dá aqui no Brasil, que seria chamado homem de Senhor. Lá, se diz Monsieur, Monsieur, Jean, Monsieur, Paul. Enfim, mas não Senhor. Senhor, unicamente referindo-se ao Supremo Criador do Universo, ao Altíssimo. E assim deveria ser em todas as culturas do mundo. E um dia será. Um dia será, se ninguém chamar um homem nem de Senhor nem de Eterno. Dirá, Senhor, e ele derramará as bênçãos sobre a terra. Carina, qual o significado do déjà vu? Eu já vi, né? Déjà vu, eu já vi, né? É? Aham. Em francês, déjà vu. Já vi. Que la peça est victoire, mes enfants. A bientôt. A toujours. Bonsoir, bon coucher. Que la peça est victoire. Tenorius. Olá. Gostaria de saber a opinião de Henri sobre os ateus. Um grande abraço da Argentina. Peraí. É um ótimo para os ateus de Novaes e da Argentina. Pois é. Então já. Sirva para ele as mesmas coisas que eu falei para o anterior. Aí lembrando sempre que quem está aqui falando é um ex-ateu. E sabem porque, meus filhos, que meu pai propiciou que eu fosse ateu. Fez com que eu conhecesse todos os rituais das igrejas e me tornasse ateu. Porque senão eu nunca ia poder cumprir a minha missão e descobrir o Supremo Criador. Se eu tivesse qualquer resquício, qualquer inhaca das religiões. Então, junto com a descoberta do Senhor do Universo, do Supremo Criador, que ele me mostrou que ele é onipresente, onisciente, onipotente. Então, ele me mostrou que ele, por ser onipresente, ele vivifica cada célula do vosso corpo e cada partícula do vosso sangue. Portanto, religião, se não é um equívoco, é um embuste. Porque como é que tu vais religar alguém com Deus se não consegues fugir de Deus? Porque ele é onipresente, ele vivifica cada célula do teu corpo e cada partícula do teu sangue. A hora que ele abandona uma célula do teu corpo, ela é cancerosa, ela morre. E se ele vai abandonar mais ou menos, a doença se generaliza. E se ele abandona o teu sangue, ele coagula. O fenômeno biofísico se chama morte. Então, lembrai-vos, meus filhos, que quem vivifica o vosso corpo, quem vos dá vida, é ele onipresente. E logo, não necessitais de nenhum religioso para ligarmos com ele, já que ele é onipresente. Necessitais conhecer a lei de Deus que eu vim ao mundo para ensinar. Mas não de religioso, eu sou filósofo, não sou religioso. Eu estou aqui para ensinar a filosofia mística que meu pai mandou ministrar para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, para os seres erectos. Porque não dá, por enquanto, para ensinar para os quadruples. Tenham todos a minha paz. Todd, em Apocalipse, a segunda vinda de Jesus não seria igual à primeira na forma de homem? Por que o senhor voltou em forma de homem novamente? É muito esquisito o que acabaram de falar aí. Eu deixei bem claro que eu viria. Tem até uma parte antes de Apocalipse em Lucas 17, versículo 25 a 35. Previsto que eu seria rejeitado por minha geração. Eu disse em Lucas 17, versículo 25 a 35. Que eu seria rejeitado por minha geração. E como eu seria rejeitado por minha geração se eu não estivesse aqui de carne e osso? E se eu disse também na última série que dor abate e não beberei mais dos frutos da vida convosco a não ser novamente no reino de meu pai? Como eu iria beber vinho se não com este corpo físico? Então, cuidai com as falsas interpretações, com as interpretações satânicas do livro sagrado. A Bíblia é um livro de letras mortas que só o pai pode verificar as letras. Só ele pode vos dar o dom da assimilação de cada palavra lá contida. É um livro repleto de fábulas, lendas, metáforas. Então, só ele pode decifrar quando buscais o conhecimento cabalisticamente o significado de cada palavra que está no Santo Livro. Senão, ele se transforma num simples afarrável que não tem valor nenhum. Pergunta agora de Felipe. Henri, o que você acha de vida em outros planetas? Como eu acabei de dizer, o Senhor, meu Deus, meu Pai é onipresente. E como Ele é o Senhor da vida, Ele vivifica todos os planetas. Agora, terráqueo só tem aqui na Terra. Magrelito, Henri, além de Eva, existem outros espíritos santos? Qualquer espírito que subir e não precisar mais... Aí sim, a Eva não precisa mais reencarnar. Ela não reencarnar. Ela vem quando eu estou aqui, o Espírito Santo, me assistir, me ajudar, me mostrar que só em Santiago do Chile, quando jejuei, que eu tive oportunidade de sentir a presença. Então daí, se alguém conseguir sobrepujar todas as etapas evolutivas, se tornará santo, sim, mas não com necessidade desse status, que nem Eva precisa desse status, e sim que se tornará como meu Pai, uma só coisa, que meu Pai é o único Espírito Santo. Aí é uma partícula de Deus, um Espírito que veio do Pai para me ajudar a cumprir a minha missão aqui na Terra. Agora, qualquer espírito que conseguir sobrepujar todos os obstáculos, ser vitorioso, e alcançar o infinito, juntando-se ao Pai, porque meu Pai e eu somos uma só coisa, e porque então também será uma só coisa com meu Pai, e daí então será com o Santo Senhor do Universo que é meu Pai. Diz Lênin, é possível que uma pessoa de má índole, criminosa ou bandida, seja perdoada e esteja entre os escolhidos? Para Deus tudo é possível, mas só que Deus não comete injustiça. Deus faz justiça na Terra. Então, uma pessoa que comete muitos crimes, que ela é de má índole, já falou bem tudo, má índole, como é que ela vai conseguir, é o mesmo que botar uma raposa no galinheiro? Como é que ela vai ficar junto com os outros que pensam no bem, que são do bem? Ela não vai conseguir se equilibrar, ou pelo menos não vai conseguir deixar de praticar delitos. Então, a divina providência impede uma pessoa dessa natureza, deste comportamento, de purgar seus pecados, de evoluir, de se misturar. Não é os de boa índole, porque pecadores todos são, mas a pergunta é, uma pessoa perversa, de má índole, então ela tem que passar pelo processo do purgatório. E aí sim, se ela conseguisse se descartar da pecha de má índole, ou seja, do status de má índole, e apenas obtivesse a misericórdia de Deus, que não tendo a má índole, deixa de ser raposa no galinheiro. Daí pode conviver pacificamente com os demais, mas enquanto ela cultivar a má índole, buscar e compreender bem o significado dessa palavra. Ela não pode conviver, pelo menos não com a autorização da divina providência, junto com aqueles que, como acabais de perguntar, seriam os eleitos, os herdeiros, tá? Tenham todos a minha parte. Video show. Mestre, o senhor pode nos contar o que acontece com as pessoas que não seguem os seus ensinamentos? As pessoas que roubam os outros, matam, traem? Finalmente um tal de video show aí não vem me com piada, né? Porque ele pediu a primeira vez que eu falava de peru. Ah, pediu piada? Ah, bom, porque... Ah, bom, porque... Vocês ficam aí, todo mundo querendo piada. Isso é lá na fritada, já foi, já passou. É que vai dar perguntas. Vem? Depois o senhor responde. Bom, primeiro vamos dar perguntas, vai. Repita. Mestre, o senhor pode nos contar o que acontece com as pessoas que não seguem os seus ensinamentos? As pessoas que roubam os outros, matam, traem? Quem não segue os meus ensinamentos ficam órfãos da espiritualidade. Ficam atrasados, igual que há dois anos quando eu aqui estive. Aqueles que não seguiram o meu ensinamento, que me repudiaram, que me negaram, tiveram que caminhar a esmo. Assim como agora de novo, todos aqueles que olham para mim, ah, o que é isso? Que Cristo, coisa nenhuma. Ficam desamparados, porque eu não posso encabrestar ninguém. Eu só posso ensinar aqueles que querem aprender. Eu tenho percebido um fenômeno maravilhoso na minha relação com a população. Um fenômeno muito interessante nas minhas palestras, onde sou convidado, que estão surgindo pessoas aqui e acolá que fazem a seguinte pergunta para mim. Escuta, Inri, tu já te passou pela cabeça alguma vez que tu podia não ser quem tu dizes ser? Ou seja, que tu podia não ser Cristo? Estou gostando dessa pergunta. Porque essa pergunta significa que na cabeça dos que perguntam e dos demais, está ocorrendo a seguinte frase. E se for, estão agora, estão se generalizando na cabeça da humanidade, por conta dos sinais, por conta dos acontecimentos mundiais, que não aparece ninguém nas nuvens. Que eu vim, agora vim de São Paulo nas nuvens, sobre as nuvens. Atelizei aqui no JK. Segunda-feira estarei em São Paulo, indo pelas nuvens. Então, é assim que o Filho de Deus vem sobre as nuvens. Que a do Inlanda eu já sabia, meu pai me mostrara, que ele ia mandar o engenheiro fazer essa máquina fantástica, que é a aeronave onde eu vou sobre as nuvens de um lado ao outro. Então, de qualquer maneira, aqueles que não me seguem, que infelizmente continuam órgão da espiritualidade, ficam tristes, caminham a esmo, têm medo de tudo. Porque quando alguém vem me questionar, vem me perguntar, eu ensino como fazer, como invocar o Altíssimo para se proteger. É como se uma pessoa não soubesse nadar, e eu ensinasse a nadar para não morrer afogado. Ou como se uma pessoa queria atravessar um rio repleto de piranhas, e eu ensinasse ela, botar uma couraça, deitada na couraça de aço, ou de borracha, nadasse de costas as piranhas. Não podia pegar ele. É uma coisa assim que eu ensino. Eu estou falando metaforicamente. Então, aqueles que não... Eu vejo nos aeroportos, centenas deles vêm me pedir para tirar foto, eu olho, alguns até fazem uns sinaizinhos, brincam, eu fico olhando e digo, o que eu posso fazer? Não, você tem que crer em mim. Não, não posso. Não, você vem crer em mim, senão você vai para o inferno. Não. Aliás, crer em mim não dá status para ninguém. O que dá para as pessoas pensar em vencer, é tomar consciência que eu sou o mesmo de ontem, hoje e sempre. Eu e Cristo sou o filho do homem que eu prometi que voltava e voltei. Pronto. E a piada? E a piada. Piada. Ah, piada. Piada? Deixa para outro dia. Não sei. Não, dá tempo. Dá tempo. É. Que é piada, né? Daí misturar piada com as coisas, senhor. Depois a piada responde mais uma pergunta. Depois a bênção. Pronto. Qual é a piada? Do gato. Ah. Tá. Já sei que me mandaram via net hoje essa piada. Mas foi um amigo do coração. Então eu vou tentar reproduzir. Reproduzir. Mas vou falar da linguagem mais serena possível. Porque não quero que ninguém... Eu não vou usar a linguagem que veio a piada. Diz que o Joaquim estava sentindo muito frio nos pés. Em cidade. Morar numa cidade assim como Curitiba. Muito fria. Então ele foi numa armazém no Manoel pedir uma bolsa de água. daquelas que banham água quente no pé. Daí o Manoel disse. Olha, a última bolsa veio pra Maria. Agora só vem terça-feira. Então o que eu posso fazer por ti, Joaquim? É te emprestar o meu gato. Ele é gordinho. Tu bota lá ele. Esquece do teu pé e terça-feira voltas aqui e compras a bolsa. Tá bom. O Manoel agradeceu. Não. O Joaquim agradeceu. E levou o gato. Chegou em casa com o gato. Olha. Nem o Cuco. É o Joaquim o dono da mercearia. Nem o Cuco está gostando da piada, hein? É o Joaquim dona da mercearia e o Manoel... Eu não me lembro mais se o Joaquim... Joaquim dona da mercearia. Manoel que levou o gato em casa. Isso. Muito bem. O Manoel levou o gato pra casa. Piada em português. Dá pra ver, né? E daí chegou em casa. No dia seguinte ele voltou. Pra lá com a cara toda arranhada, né? Daí o Joaquim falou... Mas o que aconteceu, Manoel? Você... Esse gato é manso. O que aconteceu com ele? Ele disse... Olha... Ele até que é manso, sim. Enquanto que eu coloquei o funil... No orifício dele pra botar água, né? Pra encher ele de água quente... Ele até aceitou. Mas depois que eu botei água quente... Ele virou uma fera. Pega esse gato e desgraçado que eu não quero ver. Pronto. Termina a piada. Esses piadas que me mandam aqui... E eles assistem... Depois querem que eu... Eu falo isso só porque... Para que todos que me ouvem e veem... Percebam... Que que pede eu falar de coisas duras... Como no tempo que vivemos coisas terríveis... Mas não perca o meu humor. Eu não posso... É... Viver... Permanentemente assim... Com os olhos arregalados... Vendo as desgraças que estão por vir. Tem que ter meu momento... De lazer exemplo... Quando dou uma bolinha montada na minha jumenta... Né? São Paulo conseguir uma jumenta igualzinha lá... Pra eu entrar num canal... Imagina... Né? É... Vou pedir ao pai a benção... Ah, tem mais uma pergunta? Vai... Vai... Aí eu põe a benção. Joel Templar... Gostaria de saber da parte do Senhor nosso Deus... Se é real a passagem do planeta chamado... Chamado Niburu em 2012... Ou se é apenas o início do fim? Ai meu filhinho... Esta coisa de passagem do planeta... Planeta ou cometa? Planeta. Que isso aí? Isso é planeta mesmo. Pois isso cabe aos astrônomos... A explicar essas coisas... Nesse particular... Eu confesso a minha ignorância das coisas... Né? Agora... Na verdade... Quando me refiro a ignorância... É porque eu não estudei... Os movimentos planetários... Por quê? Porque eu vejo o cosmos... A Via Láctea... As Galácteas... Por uma cortina... Secreta... Diferente da dos terráqueos... E da dos cientistas... Dos astrônomos... Então... Eu sinto na minha carne... No meu corpo... As vibrações planetárias... Os movimentos do cosmos... E não sinto... Que no dia... No ano 2012... Este mundo caótico vai se findar... E sim... Que vai haver... Um despertar de consciências... Neste ano que está por vir... Que as pessoas vão ficar mais alertas... Mais atentas... E o mundo se acabará... Sim... Neste ano... Para aqueles que morrem... Então... Nesta encarnação... O mundo se acaba... Para aqueles que morrem... Agora... O mundo... Esse mundo que nós vimos aí na televisão... Essas coisas todas... Que aliás... Tem muita gente que gostaria que acabasse... Né? Mas ainda não está no fim... O dia e a hora... Nem quero saber... O meu pai sabe... E nem questiono ele... Porque eu... Onde vivo... Onde eu vivo... Realmente... Não estou à mercê de calendários... Vou pedir ao pai a bênção... E... Minhas escusas... Se tiver algum ancião... Alguém que não gostou da piada... Porque eu fiz... Como viram... Sobre pressão aqui... Todo mundo está aqui me pressionando... E eu digo... Vai... A piada chegou... Todo mundo gostou... Mas eu duvido... Que tivesse uma pessoa de 100 anos... Lá na sala... Que não gostou de ver... Essa piada... Dos portugueses... Né? Até o Didier... Que é meio português... Nasceu na França... Mas é meio português... Ele deve ter gostado dessa piada... Hein, Didier? É... Está lá em Lisboa... Vou pedir ao pai a bênção... Agora é sério... É hora da bênção... Que eles que precisam... Quem abençoa... É o Altíssimo... O pai... Eterno... E inefável... Deus infalível... Criador do Universo... Das culminâncias do teu reino... Do trono... Do teu poder... Do alto... Teus olhos... Temíveis... Tudo descobrem... Tudo vêm... Abençoe teus filhos... Com saúde... Luz e justiça... Porque tua... É toda glória... Para todo sempre... Oh Pai... Que paz seja com todos... Meus filhos... Até sábado... E até sempre... Pessoal... Não esqueçam... Que quarta-feira... Tem programa com variedades... Boa noite... Tchau...